A gente fala agora do novo coronavírus. Hoje o Ministério da Saúde atualizou novamente os números dos casos suspeitos e descartados no Brasil. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo pra gente. Márcia, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Vanessa. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, segundo o Ministério da Saúde, são oito casos suspeitos agora de coronavírus aqui no Brasil. Um em Minas Gerais, outro no Paraná, outro no Rio Grande do Sul, dois no Rio de Janeiro e três no estado de São Paulo. E na cidade de Anápolis, em Goiás, os brasileiros que estão em isolamento hoje receberam visitas de técnicos do Ministério da Saúde. E segundo os exames laboratoriais, os exames de laboratório, todos deram negativo para coronavírus para esses brasileiros repatriados. Vamos ver na reportagem. No terceiro dia de isolamento no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás, os brasileiros repatriados da China receberam a visita de agentes do Ministério da Saúde. Os profissionais foram até lá para colher informações de cada um dos que deixaram o país asiático por causa do coronavírus, que já atinge 24 países além da China. Estamos coletando os dados dos repatriados, fazendo a coleta de forma sistemática e oportuna. E assim a gente, então, fazer a mitigação e direcionar as ações, tanto de cuidado, que a gente também está fazendo a triagem da saúde mental juntamente com a equipe especializada de outra secretaria, Secretaria de Atenção Primária em Saúde, e também direcionar as ações de vigilância epidemiológica, diante desse contexto de uma doença nova, que a gente precisa sim saber, conhecer o comportamento desta doença. E no local, o grupo segue com todos os cuidados previstos em protocolo de saúde e segurança. A interação e circulação pelas áreas comuns são permitidas, desde que se faça uso da máscara cirúrgica. Os brasileiros são examinados frequentemente. Foi uma estrutura exemplar, assim, eu estou impressionado com a qualidade, ainda mais que eu tenho comentado com outros amigos meus, meus colegas de sala, meus colegas de quarto, como que está a quarentena deles nos países respectivos, e assim. Comparado a isso, eu acho que eu estou em um das melhores, ou se não, a melhor. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que todos os testes laboratoriais para coronavírus dos brasileiros que estão em quarentena deram negativo. Todos os exames foram negativos. Então, todos, dos 34 repatriados, mais dos 24 profissionais envolvendo profissionais de saúde, tripulação e de comunicação. Então, não tivemos nenhum exame positivo naquela primeira coleta que foi realizada no dia que eles chegaram. Os hóspedes permanecem com um quadro assintomático. Assim que vencer o período de quarentena, os brasileiros estarão livres para seguirem suas rotinas. Três diplomatas brasileiros que vivem em Pequim, na China, e ajudaram no processo de resgate dos brasileiros, devem retornar ao país asiático. Uma vez finalizada a parte brasileira da Operação Regresso, que é a quarentena, nós três retornaremos a Pequim e retomaremos o nosso trabalho na Embaixada do Brasil, na capital chinesa.